E quem pensou que eu já tinha desistido, quem achou que eu era apenas um projeto falido, se ainda não, pois o Deus a quem eu sirvo me fez mais que vencer, é num agir de Deus, que a gente fica sobrepeturado, o milagre surreal, meu irmão é num agir de Deus, você pode crer, é num agir de Deus, e o impossível é o contente, todo mal desaparece, acredite é só num agir de Deus, olha a lapa de peixe, mulher, prepara o gosto, mulher, que ela tem o gosto grande, ela vai ficar maior ainda, olha a lapa de peixe que eu perdi, estamos juntos, Cheguei amor, olha que gosto, olha cada peixe, olha, olha, gostou? Aí já comeram peixe, já comeram peixe, o nosso filhinho não vai nascer com cara de peixe não, viu? Vai não, vai nascer bem bonitinho como você, tá amor? Cheguei amor, tá? Adiós.